Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demiel na área, trazendo aí mais uma apresentação de mod rapaziada E hoje estamos trazendo aí a apresentação dessa John Deere 1175 do nosso amigo Cola Modin Que será para PC e consoles, como já está aí no nosso título e descrição Lembrando rapaziada que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do nosso amigo Cola Modin Para vocês estarem indo lá acompanhando todos os trabalhos dele Mostrando o que dessa máquina, as atualizações, se ela saiu ou não saiu no Mod Hub Próximos projetos, então quem puder acompanhar lá a página dele, seguir lá, curtir o trabalho dele É bem importante também, beleza? Bom, eu vou tentar mostrar para vocês os detalhes dessa máquina A gente trouxe ela numa live que a gente fez, na nossa última live A gente apresentou um mapa, ela e uma outra TC E hoje o foco vai ser mostrar ela, todos os detalhes dela aí para vocês, beleza? Lembrando aí que ela vai sair para todas as plataformas Ela está em teste no Mod Hub Então não tem como a gente dizer data Não adianta o pessoal me perguntar Cristian, quando ela vai ser liberada? Rapaziada, entendem que mods que vão para o Mod Hub Não tem como a gente dar data O que que acontece? Eu mando o mod para lá, ele fica uns 15 dias para entrar para teste Mais uma semana testando, quando vê, já levou 20 dias Daqui a pouco ele volta por algum erro O dono tem que arrumar Então o mod volta para o final da fila e começa tudo de novo Então não tem como a gente dar uma previsão Simplesmente no dia que a Giants aceitar ela Ela passar em todos os testes, ela vai ser liberada Beleza? Então não adianta aí o pessoal perguntar quando que vai sair Porque é uma resposta que não tem como a gente dar Beleza? Beleza? Como vocês podem ver, ela vai ter a opção sequeira, arrozeira, simples, duplada Bem bacana mesmo, ele botou bastante opção Ela vai ter aqui, como vocês podem ver, a opção hidro e a opção mecânica Vou mostrar para vocês aqui, dentro da máquina Para ficar melhor aqui para vocês verem Olha a opção do interior da máquina E ela é mecânica Vocês podem ver aqui Vamos ligar ela aqui Olha o painel acendeu, as luzes Olha ali Repare como é que é ali o acelerador Fazer as trocas Essa é a mecânica Olha lá Contagível, tudo certinho Agora vocês vão ver a diferença E a quando tu entra na hidro Agora essa daqui é a versão hidro Olha, já começa que já muda ali Repare ali que agora já mudou ali na parte Já tem ali o comando do hidro Para ir para frente Já tem uma diferença ali Agora aqui Tem muitos outros detalhes Tem todas as animações das palancas Quando eu abro aqui o cano Repare ali, a palanquinha pequenininha está subindo Olha o cano abrindo Olha a outra agora Viu? Vou fechar Repare que quando eu ligar a máquina também Repare Levantou a rotação Repararam ali Nas palancas Vou desligar Olha aí Todos esses detalhes São bem legais Bem interessantes Agora eu quero mostrar também para vocês Os outros detalhes Que tem nessa máquina aqui Vou começar Por um detalhe Bem legal E é Quando você está Selecionado A máquina Vou selecionar A máquina Se repararem ali No nosso HUD Grupo Olha ali Controle de grupo Escada 1 Deixa eu ficar aqui na cana de fora O que é o escada 1? É esse ali Olha a escada ali Então se eu segurar aqui o mouse E ficar Para cima e para baixo Eu vou subir E descer A escada Como já está explicando ali Se quiser parar a escada aqui Eu paro Eu deixo a escada onde eu quero É o grupo 1 Escada Se eu apertar a letra G Eu vou para o grupo 2 O grupo 2 é o que? Aqui Escada traseira Para cima e para baixo Escutem o som Aqui a escada Tudo Aqui no mouse Um outro detalhe interessante É aqui O picador Se eu apertar A letra O Vírgula Aqui está o picador Desativado Aí ele vai fazer As leiras de palha Apertei Aí ele já vira O espalhador O picador Vai deixar tudo certinho Se eu apertar a letra G De novo Repare que agora É luz interna Luz interna Então Se eu botar para o lado Olha lá a luz Deixa eu entrar dentro da Gabina Para mostrar melhor para vocês Olha a luz interna ligada Luz interna Também tem um outro detalhe Bem interessante Dessa máquina É que se eu pegar A plataforma Que nem essa daqui Olha E não é a de milho Que a de milho Ela não tem a proteção Para tirar e colocar Olha Se eu pegar essa daqui O que vai acontecer? Se eu apertar A letra G Vai aparecer a opção Da escada Normal Que nem tem da outra A escada Vou mexer na escada Se eu apertar a letra G De novo Vai aparecer aqui A escada traseira Só que Com capota Se eu apertar a letra G Não tem A opção De De luz Interna Que nem tem a gabinada Mas tem Também na gabinada Tem também A opção de Velocidade De RPM Que está aqui Pode controlar Velocidade Da RPM Aqui Pelo mouse E também Tem uma outra opção Bem legal E se tu selecionar Aqui A plataforma E tu pegar E segurar o mouse Consegue Colocar E tirar Ó Viu A proteção Aqui Só botando o mouse Para o lado Sem proteção nenhuma Então botar para o lado Proteção Dos dois lados Isso aí é um detalhe Bem bacana Bem interessante Olha o detalhe Das antenas de peixe Ó Se for para frente Ó Elas tem Ó As se mexem Tudo certinho Olha aí As animações As esteiras Estão funcionando Girando certinho Ó Vamos ligar Aqui a máquina Vou deixar Ó Sem a proteção Aqui Para vocês verem Todas as correias Funcionando Olha aí Ali a peneira Embaixo Batendo Tudo certinho Todas as correias Funcionando Aqui da plataforma Também Olha aí Olha ali embaixo Tudo funcionando Certinho Rapaziada É um dos detalhes Bem bacana Que eu acho na máquina Um detalhe Que eu acho bacana É que nem esse É quando tu desliga ela Desliguei Ó Vou descer dela Ouvir o som Puxa o freio E a direção Vai para frente Para ter o espaço Para a gente estar ali Chegando nela Beleza? Bom Agora eu vou mostrar Na loja Já mostrei Essas opções Todas aí Mostrando aqui Como é que elas estão configuradas Que nesse aqui Eu deixei com a escada Para cima Aí ó Deixei Aí eu tinha deixado Aquela dali Antes com a escada Para trás Olha aí Tudo certinho Agora vamos mostrar Ela na loja Para vocês Beleza? Aqui na loja Primeiramente Eu acho que eu vou mostrar Até a questão Das plataformas Que ela vai vir Como eu já mostrei ali Só vem aqui Em barra de corte De milho Aí a plataforma De milho Largura 4 metros Ponto 7 Largura De trabalho De trabalho Dela Aqui na questão De barras De corte Ela vai vir Com duas Com dois Tamanhos Diferente Aqui ó Tem aqui ó A SLC Jundir 316 Valor de 18 mil E ela vai pegar 4.8 De largura Olha aí E também tem E também tem A SLC Jundir 319 Que pega 5.7 Aí essa aqui Já é um pouquinho Mais larga Ela já pega Já um pouco mais E um outro detalhe Bem interessante Que eu vou mostrar agora Nas colheitadeiras E elas vão vir Assim ó Vão vir Como se fosse 4 máquinas Mas é tudo A mesma Só que o que ele fez Se tu quiser pegar A Hidro Com gabine Tu tem que comprar A Hidro Com gabine A gabine Não é opcional Tem que comprar A máquina gabinada Ou a máquina Com capota Essas aqui São versões Hidro Que nem eu tinha Mostrado ali Repare que a velocidade Da Hidro É de 30 km A mecânica Anda a 40 km É um detalhezinho Aí também Que tem que ser reparado Tanto que a Hidro Ela tem um valor Maior Ó Uma Hidro Com gabine Tem um valor maior Do que uma mecânica E também Aqui tá ó Na questão Das marchas Vai ter diferença Nisso aqui também Os opcionais Delas Vão ser todos Iguais No caso Eu vou pegar aqui Essa daqui mesmo Só pra mostrar Pra vocês E a única diferença Que vai ter É na questão Do Giroflex E aqui Se tu botar O Giroflex Aparece somente ali E se tu pegar Uma gabinada O Giroflex Quando selecionado Aparece Nas duas pontas Na frente E atrás Mas basicamente Esses outros opcionais Serão todos Os mesmos Nem aqui ó Pra pintar O aro Tem essas duas cores Se tu pegar aqui A parte de bandeirinhas Ó Brasil Argentino Tem vários E vários países A questão aqui De ponteira Cromada Isso também Tudo vai ser Igual Entre as colheitadeiras Vai ser igual Antena cromada Ou não Antena de PX Apenas de um lado Apenas do outro Ou Ambos os lados Ou voltamos Para o padrão Que é nenhum O Giroflex Que eu já havia mostrado Aí fica somente Lá atrás Na Gabinada Fica na frente E atrás Aqui a gente vem Para o opcional De pneus Todos eles vão ter Ali a opção De duplagem Isso aí Eu achei bem bacana Vai ter aí Um largo Duplado E voltamos Para o padrão Michelin Duplado Olha aí Todos eles vão ter Opção De duplado O BK Olha aí Duplado Continental Valão Duplado Trendenburg Duplado Aí vem Tem mais Essa outra opção Aqui Também vai ter A duplagem Aí vem A roseira Também Vai ter A duplagem E a roseira Vai ter Também A esteira Também Tudo certinho Tudo bonitinho Essas configurações Basicamente Serão Iguais Se eu pegar Aqui A A hidro Se eu pegar Aqui a Mecânico Digamos que eu pegue Aqui a hidro A hidro Vai ter Também As mesmas Opcionais Vai ter Esteira Vai ter Os mesmos Opcionais De pneu O único Detalhe Que muda É o Giroflex O resto Vai ter Tudo Igual Beleza Eu acredito Que eu consegui Mostrar Em detalhes Tudo que tem Nessas máquinas Espero Que realmente Ela passe Nos testes Que saia logo Mas como todos Sabem Está bem Complicada Essa questão Do modhub Para estar Tendo a liberação Dos mods Eles estão Muito rigorosos Então não tem Como a gente Dar uma previsão É simplesmente Esperar Não tem muito O que fazer Então por isso Que eu vou deixar A página aqui Do nosso amigo Cola modin Para vocês Estarem também Acompanhando Lá Na página dele Novidades Da máquina Sugestões Acompanhando Os próximos Trabalhos Dele Dele A pessoa De continuar Trazendo mods Então principalmente A turma do console Que é mais carente De mod Tem que ir lá Rapaziada E avaliar E avaliar bem Para estar Incentivando o pessoal A estar aí Trazendo esses mods Com esse conteúdo Top Que está aos poucos Surgindo aí No Farm 22 E no Farm 22 A gente está Com essa dificuldade Muito grande De estar aí Colocando mod Para consoles Então tem que ser Apoiado Beleza rapaziada Então quem assistiu O vídeo até aqui Queria agradecer aí Pedir aí Para quem puder Deixar o like Se inscrever Quem não é inscrito Dar essa força Essa moral aí Para a gente Beleza Obrigadão por tudo aí E eu sou Christian da ML Mod Espero vocês no próximo vídeo O live E eu fui